Fala pessoal, tudo certo com vocês? Recadinho rápido aqui, tá? Bom pessoal, como vocês sabem, o grupo do Telegram tá removido, né? O Alexandre de Moraes lá mandou remover todos os grupos do Telegram, os estantes no Telegram. Então, o que nos ocorreu é que agora a gente tem que mudar, tem que mudar as plataformas, tem que se readaptar novamente, né? Então, vamos lá, galera. Primeiramente, vamos tudo para o WhatsApp, como já era de conhecimento de todos, né? Vamos voltar para o WhatsApp, tá? Tem alguns grupos free lá no WhatsApp já, são 15 grupos free que tem mais ou menos ali. Tá? Então, vocês vão ser realocados para lá, tá? Os que tiverem interesse. Então, eu vou deixar aqui alguns links, tá? Na descrição do vídeo, tá? Para que vocês tenham acesso a isso. Quem já faz parte da consultoria Premium, da consultoria Gold, não se preocupem, tá? Vocês vão ser remanejados para um grupo do WhatsApp também, tá? É só enviar o comprovante ali para a gente, normalmente, tá? E, bom, era isso, galera, tá? Era só um recadinho básico, tá bom? Vai continuar normal, tá? Os sinais ali, tanto do grupo free quanto do grupo VIP, tá? E, bom, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham uma adaptação boa também, porque o WhatsApp, eu acho que é até mais comum do que o Telegram, por incrível que pareça, né? Então, bom, eu espero vocês lá nesse grupo do WhatsApp, então, tá bom? Forte abraço, pessoal, era só isso que eu queria falar, tá bom? Vou estar trazendo mais conteúdos aqui, como vocês sabem, tá? Estou só organizando algumas coisinhas para voltar a postar aqui, tá bom? Tem cenário novo também, vai ter, enfim, tem muita novidade também para trazer para vocês também, e principalmente sobre futebol real também, tá? Tem um grupo de futebol de alavancagem, tá? Que a gente vai fazer, e juros compostos também, galera, tá? Inclusive, é um meio extremamente lucrativo, tá? Fazer juros compostos em futebol real, tá? Utilizando odds mais baixas ali, 1.40, 1.30, tá bom? E a gente vai ter esse, vai ter um retorno bem bacana, tá? Transformar uma stake em 10 em um dia, tá? E vamos indo fazer juros compostos. É isso aí, então, tá? Obrigado pela companhia de sempre. Termino aqui, mas vocês podem deixar seus comentários aqui, tá? Sobre próximos vídeos, sobre o que você se interessar, tá bom? Que a gente fala aqui. Forte abraço, galera.